Salve, salve galera Mito! Estamos começando aqui hoje pessoal a retrospectiva 2018 no canal um ano aí de muita coisa top que rolou aqui no Fute Rock galera um ano aí com muitas séries, muita live então essa semana aqui pessoal, até o final do ano praticamente aí nós vamos ter todo dia um vídeo especial aqui relembrando uma live histórica ou um vídeo que foi muito top aqui no canal então galera, começando por hoje então um dos vídeos mais incríveis que eu já fiz por aqui modéstia à parte, na minha opinião ficou bem legal o vídeo foi um vídeo aí que bateu mais de duas mil e poucas visualizações em menos de 12 horas tá galera e foi um vídeo que viralizou eu acredito que deva ter viralizado por algum momento assim em algum país ou até no mundo todo pessoal o vídeo chegou a mais de 300 mil visualizações em menos de 12 horas foi um bagulho assim bem maluco que eu nunca tinha visto ganhei mais de 5 mil inscritos no canal com ele e depois ele bugou de uma maneira que o YouTube foi removendo visualizações atualmente ele tá com 10 mil visualizações vai entender o YouTube né galera esse YouTube gardenal da vida mas foi um vídeo aí do Ayrton Senna pessoal nosso vídeo em homenagem ao Senna postei esse vídeo no dia 1º de maio e foi um vídeo assim aonde eu joguei o Fórmula 1 2017 com a McLaren do Ayrton Senna e tentei ali fazer uma narração e fazer com que parecesse com o Ayrton Senna ainda estivesse ali vivo e correndo né então foi uma corrida memorável também eu tive um trabalho enorme pra fazer esse vídeo porque com a McLaren do Senna não era um carro forte dentro do jogo né comparado com os outros carros que eu tava competindo eu tinha que pelo menos terminar entre os 3 primeiros né pessoal então eu tentei várias várias vezes demorou mais de 2 dias pra fazer até eu conseguir um resultado legal que rendesse aí um vídeo top né Ayrton Senna né pessoal não podia terminar em último né então foi um vídeo muito massa galera assistam aí na íntegra vou soltar ele agora deixa aquele like pessoal e também assistam aí aos outros vídeos dessa semana toda aqui que vai ter retrospectiva no canal beleza pessoal foi um vídeo que eu me orgulhei muito cara sinceramente é esse vídeo assim se eu tivesse que escolher um top 5 um top 10 do canal de vídeos que eu me orgulhei esse foi um deles pessoal Ayrton Senna é um ídolo meu é um cara que eu me inspiro pra fazer o canal um cara que tinha uma raça enorme uma força de vontade enorme e sempre que eu tô desanimado lembro dele né é uma coisa que me inspira pessoal então eu tive que fazer um vídeo digno aí de inspiração pra todo mundo e muita gente até chorou com esse vídeo então assistam aí pessoal e espero que vocês curtam aí é o primeiro vídeo da nossa retrospectiva 2018 aqui no canal vamos que vamos vejam aí galera tá terminando aqui a nossa volta de apresentação vamos largar aqui em terceiro lugar e fique aí galera com uma grande corrida talvez né espero que seja uma grande corrida aqui com Ayrton Senna valeu galera curtam aí e vamos pra treta vamos para a largada e vamos lá velho já começa a largada por aqui o Ayrton Senna em terceiro lugar já vai brigando ali com as duas maquilares vai tentando proteger o terceiro lugar já faz a ultrapassagem por dentro grande corrida da Ayrton Senna defende ali a sua terceira posição uma espetacular manobra ali por dentro já começa a quente a corrida pro tri campeão mundial grande Ayrton Senna vai tentar fazer a ultrapassagem ali por dentro consegue a ultrapassagem ultrapassa dois carros já na primeira curva Ayrton Senna espetacular e agora vai perseguir ali grande Lewis Hamilton ele que foi convidado também para a corrida especial Hamilton ali pilotando a McLaren de 98 uma McLaren muito mais potente ali do que é usada pelo Ayrton Senna a McLaren de 91 justamente quando ele ganhou ali o tri campeonato vamos lá estamos acompanhando aqui estamos dentro do carro de Ayrton Senna na visão do piloto corrida aqui em Interlagos tem tudo pra ser sensacional vamos relembrar aqui esse grande mito que foi Ayrton Senna e vamos ver se a gente consegue aqui ganhar a corrida né galera vai ser difícil pegar é essa McLaren ali do Hamilton mas vamos lá já vão fazendo ali a curva o S do Senna Ayrton Senna faz a curva ali um pouquinho por dentro vai usando tudo que sabe o grande Ayrton fica atrás ali pra tentar pegar o vácuo Lewis Hamilton tá voando na pista é vai ser difícil pessoal vamos tentar alcançar aqui vou ter que pilotar muito aqui olha essa câmera que espetáculo meu Deus do céu relembrando as pilotagens míticas de Ayrton Senna nos anos 90 anos 80 e anos 90 né galera grande Ayrton Senna eterno em nossos corações vamos lá está aí mais uma vez pilotando sua McLaren poderosa de 91 vai perseguindo ali o Hamilton vai tentando diminuir a distância ali Lewis Hamilton vai tentar vencer a corrida né velho ele já tentou ali já tem vários títulos mundiais com certeza a única vitória que falta em sua carreira é em cima de Ayrton Senna vamos lá olha o Senna no retom fica difícil no retom não há quem para esta McLaren de 98 vai tentando encurtar as distâncias ali Ayrton Senna que ganhou se não me engano duas vezes em Interlagos e uma das vezes uma vitória dramática ali com uma marcha só no carro olha o Senna aí galera curtindo aqui mais uma vez Ayrton Senna aqui em 1º de maio nossa nosso tributo ao grande Ayrton Senna não podia faltar né galera realmente canal do esporte aqui não podia faltar uma homenagem ao grande Senna vamos lá ele vai tentando diminuir a distância ali para o Hamilton vai com tudo Ayrton Senna vai tirando o que o carro não tem aqui em Interlagos e o Hamilton vai fazendo ali com perfeição as curvas no Brasil vamos lá Ayrton Senna vai diminuir na distância vai aproximando o seu carro é uma lenda em ação aqui no Fute Rock olha essa câmera cara que espetáculo Ayrton Senna está ali no encalço do Hamilton mais uma vez ali no retorno vão completando mais uma volta aqui em Interlagos Ayrton Senna todo vapor aqui para conseguir a ultrapassagem será que vai chover hoje galera Ayrton Senna é meio cagado toda vez que precisa chover chove vamos lá vai para cima ali Ayrton atrás não tem ninguém virou praticamente uma corrida de gato e rato por aqui vamos lá que atuação dos dois pilotos duas lendas do automobilismo uma lenda do presente uma lenda do passado vamos lá mestre contra pupilo o principal ídolo do Hamilton é o Ayrton Senna e olha ele aí vai tentando aproximar grande Senna nada impossível para este homem olha só já está no encalço ali do Hamilton já aproximou não sei que jeito ele aproxima o carro vamos lá vai forçar o Senna vai preparando ali ele é muito rápido nas curvas sempre freia por último grande Ayrton aí no retom não tem jeito o McLaren de 98 abre a distância olha que câmera incrível aqui no carro de Senna vai tentando as curvas aqui e o Ayrton Senna vai em busca de mais uma vitória ele que é mais patriota que todos nós juntos está aí se matando para passar ali o grande Hamilton né Hamilton fez até um trash talk antes de começar a corrida falou que o Ayrton Senna estava velho ficou aí 24 anos conversando com Jesus agora ele voltou para mais uma corrida vamos lá grande Ayrton vai tentando aproximar olha o Ayrton Senna inacreditável ele vai tirando leite de pedra meu amigo com esta McLaren feitos um para o outro esta McLaren malboro Ayrton Senna vamos lá vem pra cima a galera nem pisca olha só dentro do carro com Ayrton Senna meu Deus vamos que vamos ele vai no encalço ali de Hamilton uma corrida de gato e rato por aqui perseguição insana entre os dois aí no retão não tem jeito o Hamilton leva muita vantagem o carro de 98 é mais ou menos 3, 4 segundos mais rápido do que a McLaren da Ayrton Senna vai tentando na câmera aérea olha o retão que espetáculo velho vamos lá meu Deus do céu esse primeiro de maio aqui no footrock pra você que é das antigas meu amigo relembrar o grande Ayrton pra você aí geração todinho conheceram esse grande mito vamos lá olha a velocidade olha o Ayrton vai tentar ultrapassar meu Deus chega a se tocar por ali Ayrton Senna arriscando tudo por uma ultrapassagem é uma lenda dos bolados e vai tentar ultrapassagem passou passou ali Ayrton Senna consegue ultrapassagem na curva no oito do Senna inacreditável para os que não acreditaram tá aí né consegue ultrapassagem mas a corrida não acabou vai tentar alcançar ele o Ayrton tem mais motor o Ayrton olha a velocidade entre os dois o Ayrton vai tentar de novo vai se protegendo olha o Ayrton logo atrás ali pressionando com tudo meu Deus que corrida aqui em treinago mais uma reta de novo vai ter que se defender ali o Senna olha o Ayrton na câmera traseira aqui da McLaren e o Ayrton vem com tudo passando com tudo aqui na curva vai encurtando as instâncias ali no inglês será que o Senna consegue se segurar vai ser difícil vai ser difícil o Hamilton tá com tudo olha o motor desses carros meu Deus que isso cara vamos lá vamos fazendo ali a curva e o Hamilton vem com tudo Ayrton Senna tenta se defender é mais um retão aqui de Interlagos é agora que a McLaren de 98 vem com tudo vai voar ali o Hamilton pra tentar ultrapassar o Senna se defender olha o Hamilton vem voando por aqui tentou passar o Senna o Senna joga por dentro que ultrapassagem velho chupa Hamilton olha a câmera aí do Hamilton estamos aqui dentro do carro de Lewis Hamilton ele vai tentar ultrapassar o Senna corrida corrida inacreditável passa o Senna de novo será que o Senna consegue ele vem por fora Ayrton Senna por fora inacreditável que lenda velho que corrida e os dois vão fazendo aqui o impossível pra relembrar essa lenda aqui no futebol aqui Ayrton Senna passa duas vezes o Hamilton e o Hamilton vem com tudo inacreditável hein galera estamos aqui dentro do carro do Hamilton mais uma vez ele vai tentar alcançar ali o piloto brasileiro esse retão aqui favorece muito a McLaren de 98 é muito mais rápida lá vai o Ayrton Senna de novo vai tentar se segurar o Hamilton mexendo no enxofre pra mais uma outra passagem meu Deus do céu passou o Senna com roda com roda por aqui olha o Senna de novo passou pelo lado inacreditável que resta entre os dois na câmera ele é por aí o Ayrton Senna agora perde a posição vai tentar alcançar o Senna o Hamilton primeiro Ayrton Senna aqui vamos lá está no encalço do Hamilton será que dá pra ele passar galera vamos que vamos vai tentar mais outra passagem de novo o Hamilton agora se defende câmera aérea aqui em Interlagos olha o Senna está muito perto de mais uma outra passagem é um mestre em arriscar tudo o Ayrton Senna pra ele o segundo lugar não serve de nada ele entra sempre essa maquilaria em busca da vitória vai perseguindo ali o Hamilton e a corrida vira um duelo entre os dois eu acho que os outros pilotos até estacionaram pra assistir eu estacionaria com certeza pode ficar correndo que nem um tonto aí pra quê com racha entre duas lendas aqui Hamilton e Ayrton Senna olha essa câmera dentro do carro da Ayrton Senna vai perseguindo ali o Hamilton e o inglês já abre a distância que espetáculo que corrida vamos lá Ayrton Senna aqui agora vai tentar alcançar abriu bem o Hamilton tem muito mais carro tem pneu também mas vamos lá Ayrton Senna já está acostumado nessas situações tudo contra ele Ayrton Senna contra todos meu amigo vamos que vamos representando o Brasil aqui mais uma vez no foot rock que lenda hein galera meu Deus vamos lá vai tentando perseguir ali o Hamilton ele não veio a passeio vamos lá não está aqui a passeio Ayrton Senna ele quer a vitória será que tem pneu pra chegar de novo ali no Hamilton vamos lá esse Hamilton é com o barbinha não tem como alcançar mas ele pisa fundo o Hamilton está ali olha olha a visão traseira aqui do carro da McLaren a distância é muito grande mas o Senna encurta nas curvas é muito rápido Ayrton Senna consegue uma atração que ninguém nunca viu vamos lá grande Ayrton vai encurtando as distâncias de novo não está para brincadeira Ayrton Senna depois de muitos anos ele volta a pilotar a sua clássica McLaren vamos lá olha essa visão do helicóptero aqui olha o Senna encurtando de novo olha Ayrton Senna impressionante ele tira muito está na curva olha lá que perna entre os dois na câmera aérea por aqui até o piloto do helicóptero está tirando o cabeção aqui no footwalk olha o Senna vai tentando encurtar mais uma vez aqui no retorno internados Hamilton abre Ayrton Senna não desiste vai perseguindo ali o inglês na corrida comemorativa aqui no canal lá vai Senna de novo são 15 voltas aqui no GP do Interlac uma corrida que reúne as McLaren de 88 92 as Williams de 93 olha o Ayrton Senna encurtando a Ferrari Ferrari de 95 se não me engano e a e a e a clássica McLaren de 98 também olha o Ayrton Senna já está na cola do Hamilton de novo meu Deus do céu nem eu acredito na corrida meu amigo vamos lá que batalha entre os dois olha o Senna de novo na outra passagem passou por dentro na curva chupa Hamilton como uma poeira aí meu filho vamos lá nunca subestime a lenda da Fórmula 1 vamos que vamos está aí a visão dentro do carro da Ayrton Senna vamos lá sexta marcha vai para se defender de novo vai tentar se defender de novo Senna o Hamilton veio para cima com tudo ali agora não alcança mais não alcança mais está aí Ayrton Senna um show de pilotagem aqui no canal hoje inacreditável estou até embasbacada com essa corrida vamos lá e o Hamilton tem muito carro para chegar no Senna esse é o problema está aí a câmera de Hamilton dentro do carro do inglês que batalha Ayrton Senna vai tentar se defender não sei mais quanto ele aguentará com esse carro olha só só dessas primeiras voltas já valeu a corrida não sei se vai dar para conseguir a vitória mas vou tentar de tudo aqui galera vamos lá grande Ayrton Senna pilotando muito vai fazendo as curvas ali com perfeição não pode dar uma brecha para o Hamilton lá vem ele de novo está ali no retrovisor do Senna já aparece ali o Hamilton vem para cima ele com tudo olha o retão de novo o Hamilton vem no vácuo Ayrton Senna vai com tudo não consegue de novo não deu para Hamilton chegar mais uma vez vamos lá que corrida insana por aqui lá vem o Hamilton agora ele começou a encurtar a distância mais uma vez Ayrton Senna tem que se defender tem que ser o mestre tem que ser mito mas ultrapassar e mito para se defender olha o Hamilton de novo vai atacando por ali vai pressionando o brasileiro olha só olha essa câmera cara lado a lado ali com Ayrton Senna vai fazendo um show de pilotagem aqui em Treinados o Hamilton agora ficou um pouco para trás vamos ver se o inglês consegue chegar ali que pilotagem que pilotagem Ayrton Senna foi dar um rolê pelo céu ele está precisando de ajuda por lá mas agora ele voltou vamos que vamos lá vem o Hamilton de novo olha o pega olha o pega entre eles olha o Hamilton jogou lá revolado vai tentando outra passagem passou o Hamilton se defende ali Ayrton Senna de novo se defende mais uma vez inacreditável grande Ayrton Senna olha o Hamilton vai pressionando de tudo quanto é jeito o Senna se defende que batalha o Hamilton encurta vai tentar outra passagem pelo Senna de novo olha como ele se protege o brasileiro não é jogo fácil meu amigo vamos lá isso é raça ruim rapaz não existe ninguém mais footrock do Ayrton Senna vamos que vamos não entrega fácil olha pela câmera de Hamilton a galera vai curtindo aqui nossa corrida incrível de 1º de maio aqui relembrando essa lenda do automobilismo olha lá você vê o Hamilton ali no retrovisor de Senna ele está esperto com inglês vamos lá de novo olha o Hamilton vem aproximando com tudo olha o Hamilton passou o Senna não dá passagem de novo vem por dentro dentro de novo o Ayrton Senna inacreditável mais uma para passar de uma luta entre os dois aqui no Brasil vamos lá isso porque o Senna é ídolo do Hamilton olha lá de novo roda com roda a centímetros faz a manobra de Ayrton Senna de novo ele incrível velho vamos lá inacreditável essa corrida que luta entre eles meu Deus eu estou até suado aqui já tem retardatário ali pela frente olha lá temos um retardatário ali o Senna tem que tomar cuidado quem está em último ali é o Rubinho Barrichello que foi convidado para a corrida também olha lá Rubinho Barrichello na sua velocidade incríveis poçantes 30 km por hora ali o Rubinho vamos ver se ele dá passagem ali para Ayrton Senna pilotos históricos aqui convidados para essa grande corrida deu passagem vai sai fora todo mundo o Nakajima também deixou passar vamos lá vem para cima ali o Hamilton corridasse entre os dois ao invés deles tentarem segurar o Hamilton eles querem haver treta meu amigo ninguém segura o inglês tem mais briga pela frente e o Ayrton Senna está aí com tudo numa corrida excepcional vamos lá já teve de tudo já teve duelos incríveis na corrida e o Hamilton está atrás de novo de Ayrton Senna vamos ver a visão ali de Lewis Hamilton está acabando a corrida falta muito pouco Senna está por ali também tem mais retardatário pela frente mais dois pilotos ali com as McLaren tem que tomar cuidado Ayrton Senna vai tentar fazer a aproximação por ali vamos lá vai meu filho vamos que vamos tomar cuidado ali o Hamilton está bem atrás vamos ver se os dois pilotos ali abrem para o Senna passar vai abrindo ali passou e vamos abrindo aqui a última volta do Interlagos grande prêmio do Interlagos aqui relembrando o grande Ayrton Senna primeiro de maio de 2018 vamos lá pessoal vamos que vamos é a última volta já abriu ali o carro da McLaren a disputa fica aqui entre Senna e Hamilton vamos lá o público está todo em pé aqui para ver o que vai acontecer entre os dois vamos ver se o Hamilton pressiona Ayrton Senna se defende que batalha épica os dois travaram aqui no Brasil está aí Hamilton na câmera de Hamilton aí tentando aproximação da Ayrton Senna a galera vai podendo ver o piloto brasileiro em ação aqui no futebol aqui completando a sua última volta no GP do Interlagos uma corrida insana atacou defendeu fez ultrapassagens tirou o leite de pedra vai acabar a corrida na última volta Ayrton Senna vai ser o grande vencedor da corrida e ele vence Ayrton Senna do Brasil essa lenda viva consegue a vitória de maneira heróica aqui no canal não podia ser diferente né galera tinha que ter um pouco de drama grandes ultrapassagens muita técnica e habilidade Ayrton Senna sempre em sua maquilária e vencendo tudo tá aí o nosso grande herói brasileiro eu espero que todos os fãs da Ayrton Senna aí tenham matado um pouco da saudade e os novos e a molecada de hoje em dia tenha conhecido um pouco aí da Ayrton Senna um vídeo bem humilde aí galera mas eu tive que fazer porque se não fosse esse cara eu acho que nosso canal aqui não existiria em todos os momentos de dificuldade sempre lembro Ayrton Senna e sempre tento superar os desafios aí como ele sempre fez galera isso aí tá aí Ayrton Senna na volta da vitória numa atuação fantástica aqui no Put Rock eu agradeço a todos aí que assistiram o nosso vídeo e tá aí grande Ayrton Senna jamais poderá ter esquecido segue vivo aí nos nossos corações Ayrton Senna uma lenda não só do esporte mas do Brasil e do mundo todo também galera tá aí grande Ayrton Senna vitória histórica aqui no canal eu agradeço a todos que assistiram galera muito obrigado não esqueça de deixar o seu like e compartilhar Ayrton Senna mandando um salve ali pra galera é isso aí pessoal muito obrigado a todo mundo um abração e vida longa Ayrton Senna esta lenda brasileira que jamais será esquecida valeu galera um abração fui é isso aí ae Amém. 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 Amém.